Eu começo a edição de hoje com uma pergunta. Você se sente seguro? A sensação de insegurança da população está cada vez maior. Um levantamento revela que 8 em cada 10 pessoas já vivenciaram alguma situação de violência e por isso vivem com medo. E 70% delas mudaram os hábitos por causa da criminalidade. É tanta gente dividindo o mesmo espaço que nem dá para imaginar o risco que corremos a todo momento. Não dá para saber de onde o mal pode surgir. Sensação de insegurança que faz parte da rotina da população. Hoje você não pode descuidar porque você cochilou, você está sendo assaltado, você está sendo sequestrado. Ali mesmo eu já estava segurando a bolsa. Eu vejo, você acaba desconfiando às vezes de quem você não deveria nem desconfiar. Recentemente minha casa foi assaltada, eu me senti invadida, me senti com medo depois de entrar em casa novamente. Nós está dentro de casa, o portão está fechado porque nós temos medo. A insegurança da população foi transformada em estatística para que a gente possa entender melhor o problema. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que 8 em cada 10 brasileiros vivenciaram alguma situação de risco nos últimos 12 meses. Se a gente fizesse um raio-x da situação, só no interior de São Paulo, em 2016, em média a cada 36 minutos, uma pessoa procurou a delegacia por causa de algum crime em Presidente Prudente no oeste do Estado. Nesse mesmo período de tempo, alguém também procurava a polícia em Aracatuba, no noroeste paulista. Na mesma região do Estado, em São José do Rio Preto, as vítimas de roubo, de furto e de outros crimes apareciam no menor intervalo de tempo no ano passado, a cada 17 minutos. Quem já foi vítima do crime sabe como é sentir na pele a insegurança. Este homem, que prefere não mostrar o rosto por medo, foi assaltado. Ele estava trabalhando no momento da abordagem. Um susto que não dá para esquecer. Estava subindo na mesma rua que eu estava lá, um deles correu para trás da arma, pegou uma arma e veio na minha direção. Por causa de bobaia, né? A vez do, desculpa a palavra, bandido ir trabalhar igual a gente está fazendo, vagabundo ir trabalhar e conquistar, eles querem atirar fácil. E vocês não encontram o que eles querem, você vê muita notícia, aí o cara mata porque o cara não tinha. A pesquisa mostra ainda que muitos brasileiros mudaram os hábitos com medo de ser mais uma vítima da violência. E muitos deles investiram em equipamentos para aumentar a sensação de segurança, principalmente quando estão dentro de casa. São sete em cada dez brasileiros, como este balconista que vive preocupado com a segurança da família. Além de ser que elétrica, a casa tem várias câmeras de segurança, sensores com alarme e até trava no portão. Um investimento caro, mas que para ele tem feito toda a diferença no dia a dia. A gente infelizmente tem que fazer o que pode, né? Para poder defender, definir nossa família, o patrimônio, né? E a gente às vezes gasta com o dinheiro que muitas vezes poderia estar fazendo outras coisas. Você às vezes se priva de ir em alguns lugares por conta disso. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, a insegurança fez mais da metade dos brasileiros que participaram da pesquisa evitar sair à noite e frequentar alguns bairros. Mais de 30% deles mudaram também o trajeto de casa para o trabalho. Para este especialista em segurança, o que faz a população se tornar refém do medo é consequência da criminalidade que começa cada vez mais cedo entre os jovens. O marginal aproveita da carência do menor e adota ele. Aí ele começa no mundo do crime, comprando um tênis, comprando uma droga, vendendo uma droga. Quando vê, ele já está fazendo uso de arma de fogo e assaltando nos semáforos, como estão acontecendo aqui na nossa cidade. Enquanto a sensação de insegurança não diminui, a população precisa estar alerta. A sociedade pode se preparar para o confronto com atos simples, como chegar na sua casa, como sair da sua casa, quando ver alguém estranho próximo à sua residência, ligar o 9-0, para que a PM chegue e faça o seu papel. Tchau. Tchau.